Atualmente, 80% dos recursos destinados para a área da cultura são concentrados na região de Belo Horizonte, na região metropolitana. Então, nós desejamos que esses recursos sejam descentralizados. Nós desejamos também reformas significativas, tanto no Fundo Estadual de Cultura, aumentando os recursos com projetos destinados para o interior de Minas Gerais, e também uma ampla reforma na Lei Estadual de Incentivo à Cultura, na nossa Lei de ICMS, a Lei de Renúncia Fiscal, para que possa também contemplar os produtores culturais do interior de Minas Gerais e também aqui do Sul de Minas.